Oi gente, eu sou a Bela Reis e hoje o vídeo é o seguinte, vocês lembram no vídeo anterior que quando o palhaço maligno tirou a máscara dele, era a máscara do palhaço malvado? Realmente! Então gente, hoje a gente vai descobrir se o palhaço maligno pegou o palhaço malvado ou eles são amigos. Olha, eles são amigos, não tinha pensado nisso. Porque, gente, quando a gente... Lembra que, sabe o palhaço misterioso? Ele não é amigo do palhaço maligno? Pode ser! Então, ele não é palhaço malvado? Pode ser! Pode ser! Oi gente, é o seguinte, eu estou com uma pulga atrás da orelha para descobrir se o palhaço maligno é realmente o palhaço malvado. E sem enrolação, eu vou chegar no palhaço malvado e vou perguntar para ele olhando o olho dele. E se ele falar que não é, ele tem um plano. Hehehe, boy! Vamos filha, vamos! Gente, eles estão aqui. Se o palhaço malvado estiver com mau gosto... Tchuuu, 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 tchuuu... Oi! Vocês estão brincando... Oi, filha! Eu estou brincando de maquiagem! Eu estou brincando de maquiagem, que bonitinhos! Palhaço malvado, eu já falei para a galerinha aqui que eu estou sem enrolação nesse vídeo. Eu vim aqui te fazer uma pergunta olhando no seu olho. Na verdade, a Pérola veio te fazer essa pergunta. Olha bem no olho dele. Pera! Palhaço bonzinho? Você é bonzinho mesmo, né? Então tá bom. Malvado? A Pérola tem uma coisa para te perguntar. Vai pertinho dele, olha bem no olho dele, filha. Para você. Você é o palhaço maligno? Você está enganando a gente? Você está enganando a gente, palhaço malvado? Olha aqui no meu olho. Olha aqui. Você é amigo do palhaço maligno? Ele te pegou? Não é? Você tem certeza? Porque a gente não quer pessoas más aqui na nossa casa. Ih, rapaz. Se não é você, vem cá, palhaço bonzinho. Eu tenho uma coisa para mostrar para vocês dois. Ele está explorando que não é ele, gente. Palhaço malvado? Se não é você, vem ver uma coisa aqui. Vem cá. Vem cá no quarto do papai. Vem todos. Senta aqui. Fica aqui, meu ser. O que significa isso? Vem cá. Dá o play. Olha aqui. Se não é você, o que significa... Olha, eu vou colocar aqui no começo. Não, é aí mesmo. É aí mesmo. Pode deixar aí. Se não é você, o que significa isso? Presta bem atenção. Presta bem atenção, palhaço malvado. Se não é você, olha bem para cá. Olha isso. O que é isso daqui? Olha lá. Você está lá, palhaço malvado. O que é isso daqui? Meu! Olha ali. Olha lá, se não é você. Palhaço malvado, eu nunca esperava isso de você. Nem eu também. Essa brincadeira de mau gosto. Eu nunca esperava isso de você, palhaço malvado. Se não é ele, eu tenho o seguinte. Se não é ele... Ó, mas é um plano arriscado. Vocês vão ter que ajudar a gente. Porque senão, sabe o que vai acontecer? A gente vai ir embora junto com o palhaço malvado. Vocês querem? Deixar o Alô, o Jolly Jolly. Então, vocês vão ter que participar. Então, vamos lá. Já que não é você, todo mundo aqui vai ter que ter coragem de ir no escuro e chamar o palhaço malvado. A Maria. Estamos te escutando. Silêncio, vamos lá. É da horta. É da horta? Vem, 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 vem. É o Jolly. É o Jolly. Olha o Jolly aqui. Se não é você, tem que aparecer alguém então, tá? Se não é você. Peraí, 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 peraí. Olha lá, ele mesmo. Não é o palhaço malvado mesmo. Filha, cuidado. Gente, o que é isso? Gente, ele tá ali de novo. Palhaço malvado, ele tentou te incriminar. Ai, meu Deus, o palhaço maligno. Gente, cuidado. Cuidado. Você tentou incriminar ele? Você tentou incriminar... Ai, meu Deus, ele é o palhaço maligno. Cuidado, gente, cuidado, cuidado. Cuidado. Por que que você tentou incriminar ele? Por que que você tentou incriminar ele? Não sei. Não é o palhaço malvado. Peraí, peraí, peraí. Sai. Sai. Tira a sua máscara. Eu não tenho medo de você. Tira a sua máscara. Tira a sua máscara. Tira. O palhaço malvado. Tira. Tira. Vamos ver quem ele tirou. Quem ele tirou? Gente, cuidado. Cuidado, cuidado que ele tá... Cuidado, cuidado, Pérola. Ai, o palhaço... Ai, gente. Vamos lá pegar ele. Pega, pega, vai, 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 vai. Gente, olha que horror. Vamos lá pegar ele. Vai, 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 vai. É o nosso chão. Pega a corda. Pega a corda. Vamos lá pegar ele. Com cuidado. Com cuidado. Vamos pegar a corda. Pega. A Pérola vai pegar a corda. Pelozão vai vim cá. Pega a Nerf. A Nerf no corda da Pérola. Pega a Nerf, olha a sabãozinha no corda da Pérola. Pega a Nerf. Todo mundo preparado? Peraí, peraí, peraí. Mais um jeito. Palhaço malvado. Desculpa, gente. Desculpa, gente, por a gente ter desconfiado de você. Filha, pede desculpa pra ele. Desculpa. Ele tentou te incriminar e a gente quase caiu. Depois, gente, agora a gente precisa ir. Mas a gente precisa ter um plano. Vem cá. Mãe, já sei. Lembra um dia a gente pegou o colher do moligo? A gente foi amarrar uma corda lá. Boidei. E eles ficam atrás da árvore. O bom é que... Daí, mãe, a gente... A gente tá muito nervosa. Essa árvore. Tá bom. Ah, tá bom. Ó, é o seguinte. Fala, filha. Fala. Gente, ele que nem atrás de nós. E agora o que a gente vai fazer? Nada. Gente, fica aqui. Vocês estão equipados de nerv? Peraí, você falou demais. Ele não deu nem tempo. Devagarinho, devagarinho. Cuidado. Filha, filha, você não vai primeiro. Você... Vocês viram isso? Cuidado. Cuidado. Vai. Apoverta que nós estamos com dois ajudantes. Ah, Maria. Ai, meu Deus. Vai. Acorda. Cuidado. Gente do céu. Ele não tá pra brincadeira, não. Ele não tá pra brincadeira, não. O que ele tá atacando aqui? Filha, ele tá escalando no teu quarto. Filha. Ele tá escalando no teu quarto. Ou não? Ele tem o seu, filho. O seu quarto. Ele vai segurar os brinquedos. Filha. Rápido, gente. Vocês são muito medrosos. Ai, ai. Eu sou um filme de medo. É isso aí. Coragem. Coragem. Cuidado, cuidado, Perola. Não vai primeiro, Perola. A gente vai ficar muito escuro ali. Cuidado, filha. Vou tentar pra perto. Vou mudar. Fala abaixo. Fala abaixo. Tá muito escuro. Gente, se ele estiver aqui atrás... Olha as brinquedas, você fica olhando atrás. Vai. Tá muito escuro. Gente, alguém vai na frente. A Perola não pode ir na frente. É perigoso. Gente, agora vai começar a ficar muito arriscado. Segura a corda pra mim. Filha, cuidado. Vai. Ai, gente do céu. Eu tô morrendo de medo. Cuidado. Cuidado. Olha a palhaça bonzinha. Você vai lá abaixo. Não. Olha o tamanho da... Não, não tá. Olha o tamanho da nerva do palhaça bonzinho. Perola, cuidado com os bichos. Cuidado com tudo. Tá muito escuro. Gente, toma cuidado. Eu também tô. Gente, cuidado que pode ter bicho. Ai, o palhaça malva tá tremendo de medo, gente. Silêncio. Olha a escuridão. Ai. Ai. Que? Ele foi... Ele subiu. Ele correu. Vai, 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 vai. Gente, não sei. Eu tô muito esperto. Ele fugiu. Corre. Corre. Ai, agora já era. Ai, gente. Perdemos ele de novo. É melhor a gente parar por aqui. E é melhor a gente pedir ajuda. Gente, palhaça malvado. Mais uma vez, desculpa. Não fica tremendo. Palhaça bonzinho. Cuidado. Palhaça bonzinha da próxima vez. Pega uma nerf maior. Sua nerf é muito pequenininha. Calma, palhaça malvado. Calma. Desculpa, tá? Então, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Vamos pra dentro. Vamos pra dentro. Vem, vem, vem. Todo mundo pra dentro. Tranca as portas. Tranca as portas. Vai, 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 vai. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.